Tarapte quer esquecer o passado. Os momentos difíceis que passou quando chegou ao Benfica já lá vão. O marroquino garante que só olha para esta temporada e que a vantagem relativamente ao futebol do Porto não vai desviar o conjunto encarnado do seu objetivo. Os encarnados não conseguiram o apuramento para os oitavos de final da Champions, mas garantiram lugar na Liga Europa. O marroquino acredita que o Benfica podia ter ido um pouco mais longe na Liga Milionária. Outro dos elementos que participou no evento foi o argentino Franco Servi. O Benfica lidera o campeonato com sete pontos de vantagem relativamente ao futebol clube do Porto. Este domingo, os encarnados jogam no terreno do Passos de Ferreira.